Como manter sua carreira profissional de sucesso? Ouça agora e aprenda! Há muitos anos, tenho pensado nisso. O que leva tanta gente a não conseguir manter uma carreira de sucesso por tempo suficiente? Seja ela em qualquer área, saiba que alguns fatores influenciam enormemente. Talento, trabalho sério, disciplina, honestidade, saber investir, perseverança, principalmente em preparo emocional. Faltava entender o ponto principal, que sem ele, tudo afundava. Qual era? Porque pouquíssimas pessoas conseguem se manter no topo. A maioria, com o passar dos meses, ou até mesmo alguns anos, desaparece sem deixar rastros. E a resposta é simples. Desenvolvimento intelectual. Alinhando todos os pontos que citei acima, você pode entender por que tanta gente quer fazer sucesso e, quando isso acontece, alguns duram pouco no topo e caem. O que aconteceu? O sucesso não era para essas pessoas. O que deu errado? Pessoalmente, acredito que o sucesso é para todas as pessoas de talento e que sabem administrá-lo. Nascemos com um dom, um talento, que, ao longo da vida, devemos procurar e desenvolver. Todo ser humano consegue fazer algo diferente de outros. Alguns conseguem mais do que os outros, talvez por explorarem profundamente algumas dessas virtudes, quando se aliam talento, carisma e sentimento, cria-se uma força ímpar, uma triologia, é poderosíssima. À medida que vão se somando às variáveis citadas no enunciado acima, o sucesso acaba chegando, mas ele pode durar pouco, se não existir o principal, que não se adquire da noite para o dia, desenvolvimento intelectual. É importante lembrar que atividades profissionais ligadas à estética podem desfavorecer o intelecto. Tenha isso sempre em mente e procure reverter a história para si mesmo. Como se preparar para o sucesso? Vamos fazer uma abordagem simples que poderá lhe dar um susto. Numa escala de 0 a 10, que nota você daria para o seu conhecimento geral? Lembrando que a inteligência é a capacidade de compreender e assimilar informações. Podemos pensar em desenvolvê-la com critério, para que no futuro essa ferramenta nos ajude nas mais diversas situações de vida. Pode-se ampliar o leque por meio das experiências adquiridas no dia a dia, da convivência sadia com pessoas inteligentes e principalmente do aprendizado ocasionado pela leitura permanente sobre os mais variados assuntos. Alimentar nossos olhos, ouvidos, etc. Com tudo o que foram estímulos aos sentidos, atuará diretamente em nosso crescimento. Eu diria mais. Existem assuntos certos para cada época da vida. Em alguns momentos, tem-se a necessidade de aprender sobre algo. Em outros momentos, nosso interesse pode verter para matérias que nunca antes acreditaríamos ter vontade de aprender. Exemplo, canais de documentários como Discovery Channel, Story Channel e muitos outros que são excelentes para exercitar o intelecto. Façamos um teste sem precisar comentar com ninguém. 1. Quantos livros você leu nos últimos 10 anos? 2. De quantos assuntos diferentes versavam estes livros? Romance não conta. 3. Qual o assunto que você está lendo atualmente e de que maneira ele poderia ajudar profissionalmente? Um fator importante para se ter em mente é que seu cérebro se alimenta, assim como seu estômago. O alimento dele é a informação recebida diariamente. Por ela você pode concluir se oferece um bom alimento todos os dias. Você alimenta seu corpo pelo menos 3 vezes. Café da manhã, almoço e jantar. Ia ao cérebro. Força motriz de todo o seu desenvolvimento. O que você oferece a ele? A importância do cérebro bem articulado na profissão de bailarina. Vamos falar sobre isso com relação à dança oriental. Tenha em mente que o sucesso é algo que precisa ser bem administrado. Se você não conhece os meios para fazer isso, a perda é dobrada. 1. A bailarina, por questão de facilidade e afinidade, encontra na dança o seu talento. 2. Ela aprende a desenvolver seus movimentos em sala de aula, escolhe uma boa professora e, após alguns anos de aprendizado, define criteriosamente onde vai dançar. 3. Jogar com as cartas certas. 3. Durante esse período, ela não falta às aulas. Treina em casa. Participa de cursos, pesquisas e aprende cada vez mais, tornando o seu trabalho mais sério. Trabalho sério. 4. Começa a organizar sua vida e suas coisas, roupas e adereços, acessórios, material publicitário, manutenção de aulas, agenda, etc. Disciplina. 5. Os primeiros shows surgem e aparece a concorrência. Aqui, sua forma de agir começa a ser colocada em xeque. Esquece a hierarquia. Já pensa no dinheiro como um princípio, não como um fim. Ouve comentários e, da mesma forma, destila comentários sem muito conhecimento de causa. O importante é ter uma opinião formada. Falta preparo para manter o equilíbrio. E, quando percebe, algo já mudou as suas relações interpessoais, pois tem que dar o troco na mesma moeda. Honestidade. 6. Os dias passam e ela se pergunta o que está acontecendo para sua carreira não deslanchar. Por que outras pessoas menos preparadas conseguem alguns shows, espaços e escolas? E ela está cada vez mais ao relento. Já se observa a falta do equilíbrio emocional e do conhecimento profissional. Saber investir. 7. Algumas tentam por mais algum tempo, na esperança de surtir algum resultado positivo. Outras desistem no meio do caminho e colocam tudo o que adquiriram à venda. A carreira veio, ficou por pouco tempo, deu gostinho e foi embora. Onde foi que eu errei? 8. Desencadeia-se, então, uma crise emocional por algo que tentou e não foi bem sucedida. A carreira, arrependimentos, frustrações, um certo desgosto, algumas mágoas, tristeza e o fim do sonho. A carreira de sucesso veio, mas não se manteve como ela imaginou um dia. Perseverança. 8. É necessário aprender a ser, antes de tudo. Esse é o princípio básico. É aqui que entra a questão da leitura para o desenvolvimento intelectual. Não tenha falsas ilusões. Um artista que não se torna uma pessoa bem informada, em diversas áreas do conhecimento humano, está fadado a cair mais cedo do que pensa. O sucesso, se vier, irá evaporar rápido. Seus dias tendem a cair na mesmice dos tititins e fofocas, sem perspectivas de progresso. O foco fica restrito a um universo extremamente limitado. A retórica é simples. Se sobra muito tempo para verificar o andamento da vida dos outros, resta pouco tempo para melhorar a sua própria vida. As ideias escasseiam-se e cria-se um círculo vicioso sem prosperidade. Como mudar esse panorama? Na escola, nunca me disseram que livros eu deveria ler para me construir por dentro. Só havia livros para leitura que iriam cair na prova. Que tipos de assuntos são necessários para se desenvolver? Fora esse, qual o caminho a seguir? E se eu não gosto de ler, por onde começar? Não existem atalhos, sinto dizer. Mas se você não desenvolver seu intelecto, não haverá mágica. Vai durar pouco mesmo. Carreira alguma permanece ativa sem estrutura. Faça um exame dos artistas brasileiros. Por exemplo, aqueles que se mantêm na mídia são visivelmente inteligentes. Por quê? Eles leram e leem muito para manter seus nomes e carreiras. Interessam-se por diversos assuntos. E foram fundo buscar a compreensão de fatos, atitudes, personalidades e também funcionamento das coisas. Suprimiram a mesquinharia e compreenderam a importância de deixar de lado as atitudes pequenas. Sem isso, não conseguiriam se manter por muito tempo e estariam fadados ao declínio, como tantos outros. Se você não gosta de ler, a má notícia é que não tem jeito, ou terá que nadar ou morrerá afogado. E uma notícia pior ainda, vale para qualquer área de atuação. Vivemos numa era de informação. Quem não tem, precisa correr atrás e rápido. Por onde começar e o que ler primeiro? Este é o ponto comumente chamado de o pulo do gato. Tenho certeza que ao longo de 12 meses, sim, porque nada acontece imediatamente, você já estará colhendo os frutos. Antes disso, já sofrerá os efeitos positivos. O maior erro é querer colher sem nunca haver plantado. Primeiro de tudo, é importante que você tenha consciência da necessidade de dominar vários assuntos se quiser ter sucesso na vida. Por alguns dias, você vai se apaixonar. Por outros, terá que fazer um esforço maior para criar o hábito e o gosto pela leitura. De uma forma geral, através dessas leituras, você estará investindo permanentemente em você. Não se trata de ditar regras ou coisa parecida. Isso é um direcionamento que vai abrir a sua mente e portas para suas oportunidades futuras e criar hábito e paixão por assuntos diversos, visando melhorar sua alimentação para o cérebro e, consequentemente, aprimorar o seu lado intelectual. Não permita que um mundo pequeno de conhecimentos tome conta de todo o seu cérebro. Dê a ele o alimento adequado e você terá resultados fantásticos como nunca imaginou. Enxergará tudo com mais clareza e terá espírito e experiência para resolver assuntos mais variados de forma sábia, sem ter que contar com ímpetos suicidas nas situações difíceis. Paralelo a tudo isso, terá equilíbrio para a tomada de decisões, bons relacionamentos e visão comercial para manter seu investimento. A ideia aqui é torná-lo próspero no seu ramo de atividade, facilitando muito uma carreira de sucesso. Você poderá deixar tudo isso de lado, se desejar, mas o caminho foi mostrado e o retorno é permanente, é uma questão de escolha. Nossa vida é determinada pelas escolhas que fazemos. Daqui a cinco anos, sentiremos os efeitos das escolhas de hoje. Cada dia conta. Deixar para amanhã é como fazer regime a partir da próxima segunda-feira. A hora é agora. Se tem que fazer, faça. Espero que sua mente tenha captado estas dicas, pois acredite, elas farão grande diferença em sua vida profissional. Pode ter certeza. Os horizontes serão outros. Coloque uma meta para você mesmo. Um livro a cada 15 dias. Com o tempo, melhore sua meta. Um livro a cada seis meses. Não oferece muito progresso. Ler não pode e nem deve ser uma obrigação. Tem que ser um prazer. E prazer não tem preço. Acostume-se a fazer sua leitura e ir destacando o que achar interessante. Escreva nas laterais. Coloque suas ideias. E ao final, escreva numa página em branco o que achou do livro. Valerá para sempre. Mais do que nunca, não é quanto você lê, mas a qualidade do que lê que faz a grande diferença. Um forte abraço de seu amigo Otaciano. Aplausos 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 Aplausos